Boa noite, meus queridos. Primeiramente, aqui falando só entre a Pri e o Sikalski, nós vamos fazer a disputa em forma de Copa do Mundo, tá? Então, o primeiro mapa é um mapa de controle. Nós temos opções entre Oasis, Ilius, Nepal, Jesus, esqueci os outros. Busan, que é o novo mapa. Busan, tá? Oasis, Ilius, Nepal, Busan e Torre de Giang, ok? E a seleção dos times se dará da seguinte forma. A Pritonete vai começar porque, primeiro as garotas, ela escolhe o primeiro jogador para seu time. Sikalski em seguida tem duas escolhas, ok? Para compensar esse primeiro, essa vantagem da Pritonete, poder escolher qualquer jogador, Sikalski em seguida escolhe dois. E aí a gente vai alternando. Pri pega um, Sikalski pega outro. Lembrando que a Pritonete, ela escolhe o primeiro jogador, depois os dois piques são de Sikalski, e ela escolhe depois o quarto jogador e o mapa. Ok? Então, entre controle, temos Oasis, Ilius, Torre de Giang, Busan e Jesus, qualquer outro que eu tinha falado. São esses, vocês conhecem. Controle. Néstor. Oi. Os times vão ser os mesmos em todas as partidas ou em cada partida pode ir trocando? Isso. Nós temos uma regra que é a seguinte. Isso não acontece na Copa do Mundo, claramente. Sim. Mas o time que perder tem o luxo de poder jogar um jogador seu para lá e pegar um jogador do time que venceu. Então, vamos supor que o time do Sikalski vença e a Pritonete ficou nervoso com o Matheus Dragon e diga, Desti, Neruhodo, ele é um jogador medíocre. Quero mandá-lo para o time do Sikalski e quero pegar o Matheus Dragon. Então, o time que perde também escolhe o mapa. Ok? Os mapas estão aqui. Busan, Ilhos, Nepal, Oasis e Torre de Giang. Priscila, você tem o primeiro pique. Qual dos jogadores, dentre os times e também dos espectadores, eu tenho certeza que vocês já deram uma olhada, você escolhe para o seu time? Olha, o meu time já está completinho ali, então, por mim, eu acho que pode ser assim. Não, não, não. Agora sim. Não, não, não. Ei, ei. Não, meu primeiro pique, então, é o Neru. Neruhodo. Muito bem, Neruhodo está dentro. Eu vou jogar aqui, o espectador, para já organizar. Então, Neruhodo já está dentro. Perfeitamente. Sikalski, você tem duas escolhas na sequência. O Walk está jogando ali, o Walkbot ou não? O Walkbot vai jogar, sim. Eu quero ele. O Walkbot está dentro. Opa. E o Giro. O Walkbot e o Girocóptero. Muito bem. Terezo vai para o espectador. Giro. Está dentro. Cadê o Giro? Está dentro aqui. Tem muita gente aqui, velho. Meu Deus. Espectador Giro. Trocar para a equipe vermelha está dentro. Pri, você tem a quarta escolha e você escolhe também um mapa entre Ilhos, Busan, Nepal, Oasis e Torre de Giang. Agora eu escolho uma pessoa ou um mapa. Você escolhe um mapa e uma pessoa. Pode ser qualquer um dos dois primeiro. Quero o Ilhos como mapa. Maravilhoso. Obrigado pelo Sub Race. Ogrão, quanto tempo? Me desliguei da Life por causa da escola, mas estou voltando. Beleza. Ilhos, então, foi selecionado pela Pri. E a quarta escolha de jogador seria quem? O Terezo. O Terezo vai para o time de Priscila Trudet. Sikowsky, na sequência você escolhe mais um jogador. Eu fico com o Matheus. Matheus Dragão? Isso aí. O Matheus Dragão, então, é do time do Sikowsky. Priscila, mais uma escolha. O BC. Ele não está na lista dos espectadores aqui. Está aqui, ó. Player BC. É DBC. Player BC. BC para o time de Priscila Trudet. Isso aí. É... Sikowsky, mais um jogador. Agora complicou. Deixa eu dar uma olhadinha aí. Sim. Esses Spiders aí. O Spiders. O Spiders. O grande Spiders. Eu chamei ele de Marquinhos uma vez, mas o Marquinhos God é outra pessoa. É... Pri. Mais uma escolha de jogador. Hum... Pode ser o Dark. O Dark? O Dark é fera. O Dark é fera. Dark pegou coach comigo. Tem que representar-se. Sikowsky, é você agora. Esse tapa no bumbum aí aqui, hein. Tapa no bumbum? Não sei. Não conheço. Tapa no bumbum. Você pode escolhê-lo se você quiser. Hum... Tapa no bumbum. Acho que eu vou pegar o tapa no bumbum, cara. Tapa no bumbum vai ser ótimo de narrar. O tapa no bumbum. Pri, você tem a última e derradeira escolha. Pode ser os ômegas. Os ômegas. Ok. Os ômegas está dentro. Então, os times estão escolhidos, queridos. Só para vocês entenderem, este Overwatch de rua se originou a partir de uma discussão no Discord entre os dois integrantes aqui, capitãos dos times, que são namorandinhos. E eles começaram a se desafiar, porque namorados têm dessas coisas, de você desafiar e você falar assim, você não é de nada. E do outro falar assim, não, você é o pior no Overwatch. E eu falei assim, opa, opa. Opa, opa. Isso aí será decidido num Overwatch de rua. Então, hoje nós temos o time marida, o time namorada, o time pritonete de um lado e do outro lado o desafiante, o time marido, o time namorado, o time machinho da galera, o Sikalski. Então, hoje, já viram um truco valendo o Toba? Hoje é o Overwatch valendo o Toba. Temos de um lado o pritonete, Nero rodo, Terezo, player BC, Dark, 643 e Zomegas. E pelo lado o desafiante, o Sikalski, Alkbot, Giro, Matheus, Dragão, Spiders e tapa no bumbum. Jovens garotos amantes de Overwatch, sejam bem-vindos ao Overwatch de rua, edição especial Valendo um namoro! Exatamente, o pessoal do chat falando que está valendo quem fica em cima. E hoje nós temos, então, namorado contra namorada, macho versus fêmea, marido versus marida. Olha só! Está valendo um namoro! Master Santos, estamos aqui com o Pritonete versus Sikalski. Os dois namoradinhos, vai casar amanhã cedinho, se desafiaram no Discord. Os dois muito nervosos, muito selvagens, ali, acusando um ao outro de ser o pior jogador de Overwatch do planeta. Aquele que não sai do bronze, aquele que é Monomersy. O mapa é Ilius. O que podemos esperar desta luta, Master Santos, de acordo com as características dos jogadores e do mapa. Conhecendo alguns dos jogadores e conhecendo esse mapa maravilhoso, eu tenho certeza que vai rolar aqueles blasts da fara para fora do mapa, os books do Lúcio. Nero Rodo, estamos esperando, imagina aquele Lúcio, chato. Fala aí, Décio. Master, você está com a televisão ligada? Estou com a televisão ligada. Overwatch de rua e televisão, só que não joguem como um ogro. Se não tiver ninguém assistindo, peço para você desligar, que dá para ver muito claramente a televisão. Ouvir, né, no caso. E olha só a composição já sendo formada aqui. O time pritonês já bem seguro do que escolheu. Temos Reinhardt, Zarya. Temos Moira, Famercy e Genji do Terezo, do outro lado. Temos o Macri do Sikowsky, temos também o Amoira. Temos tanques de mobilidade, Winston e Diva. Temos Brigitta e Genji do Tapa no Bumbum. Os tanques já vão se estranhando aqui na frente. O Dark vem com essa marreta, tentando o abalo do tiro tomejante. Não foi dessa vez. Escudo do Winston já tomou o primeiro ator do ar. Não foi suficiente para tirá-lo da partida. O Terezo está low. Está tentando se reposicionar para não ser abatido. O Sikowsky é o primeiro a cair. Matheus Dragão descontando para o time Sikowsky. Conseguindo dois abates muito importantes. E agora o time do Macho vai se dirigindo ao ponto. O Nero Rodo atropelado Sikowsky vai começar a contar porcentagem, querido Master. Foi muito interessante esse primeiro embate. Aí que o pessoal foi direto para o pau. Foi todo mundo um para ver quem conseguia o maior número de abates para depois entrar no ponto. Muito bom. Essa coisa de ir direto para o pau, você diria que é um trocadilho, Master? Com certeza. Isso aqui é o Overwatch de rua. Overwatch de rua. Este é o Overwatch. É a partida valendo toba. Você já ouve o truco valendo toba. Este é o Overwatch valendo toba. Quem perder vai ser arrombado hoje à noite. Ai, meu Deus. O Dark sozinho no meio da pancada, swingando a sua marreta. O seu time já foi dizimado. O giro com dois abates, fazendo um belo trabalho de atacar a backline. Não vai ser agora, Master. Olha, essa diva fez um estrago agora. Esse jogo está valendo aquela inversão. Ai, ai, ai. Está valendo aquela inversão. Vale sim, taralho. Matheus Dragão pegando o fogo. Vai ter o reagrupar ali para dar aquele gaspalo para o seu time. O time vermelho, o time do Chicaoski, o time do Macho. O Terezo, por sua vez, trocou e pegou aquele Dumfis para dar a... Para gerar o caos, né? E ninguém do time da Pritonê tem ainda as suas supremas. É, está bem devagar a suprema do time da Pritonê. E eles estão aproveitando muito pouco esse mapa. Que tem muita saída, tem muitos plantos. Exatamente. E lá vem o Dumfis, arriscando o soco. Não levando a melhor. Buscando aqui o Mega Pack. O time vai com um posicionamento lateral. Buscando um Hanso agora do BC. Caiu uma pessoa. Vou buscar aqui um substituto. Foi eliminar. O que caiu? Caiu o Dark. Caiu o Dark. Caiu o Dark. Aí toca se nem um... Olha, saúde para nada. Estou colocando o Titipa como um tapa-buraco. Porque... Não importa. Basicamente não importa. Está valendo tudo. As substituições... A gente não tinha combinado, né? Eu não contava com desconects. Mas é coisa da vida. E infelizmente... É... O Titipa vai entrar no lugar do Dark. Vocês vão ter que se organizar aí. O Titipa main Reinhardt. Então vai ter tanque ali. O time da Pritonê dessa forma. Mas não importa. Não tem Choro Master. Perdeu o primeiro round. O time da Pritonê foi esmagado. Por Giro, Matheus, Dragon. Spiders, tapa no bumbum. Ike Botch e Sikowsky. É, eles não conseguiram capitalizar nenhuma ult no primeiro ponto, né? Foi muito triste, mas vamos esperar o segundo. Pritonê vindo aqui com a sua Mercy. Com um pau de ouro. Enquanto o Sikowsky mantendo o seu McCrack. Vamos ver quem leva a melhor. O Pritonê já se posicionando aqui. O Titipa defendendo o tiro do tapa no bumbum. A Widowmaker já vão tentar levar o ponto que é num low ground, né? Que é no terreno rebaixado. O Titipa swingando sua marreta. Terezo indo com o seu Don Fisch, tentando o abaixo. Titipa já tirando o primeiro, que foi o Ike Botch. A Widowmaker do tapa no bumbum não sendo um fator até o momento. Pritonê indo muito bem no terreno rebaixado. Vai levar o ponto, possivelmente. Tem três jogadores contra dois. Agora tem o Spiders com o seu Winston. Dando muito trabalho. Terezo ainda está vivo. Levando o ponto. Eliminado! Só sobra o BC. Ninguém está pisando o ponto. Alkibot versus BC no ponto. Temos McCree versus Moira. Arma dourada. Está perigo. Eliminando com a sua flashbang. Mas está sozinho. Vai recuar o BC. Inclusive eliminado. Lá vem de volta o Titipa. É a briga de bar, Marcelo. É a briga de bar. Vindo a briguita. Acertando um belo stun. Titipa espalhando a galera. Vem o Terezo com o seu Don Fisch. Tentando alguns abates, alguns pick-offs. Matheus ali com o seu escudo. Empurrando as defesas de Pritonê para trás. Conseguindo um bom abate no Titipa. E o primeiro ponto é de Sikowski. É, eles demoraram dois minutos para pegar o primeiro ponto aí. O time do Sikowski demorou para ir para o ponto. Eles puderam pegar esse ponto muito rápido. Ficaram lá atrás sambando e trocando. E olha só o time do namorado já pressionando. Indo para cima. Conseguindo aqui carregar as supremas. Vai bater. Toque, toque. Lá na porta da base de Pritonê. Vai dizer. Olha só, neném. Estou aqui. Estamos na portinha da sua base. Está difícil de sair da base, Master? Nessa composição que eles estão. Eles não poderiam ter pegado uma sombra aí para poder abrir espaço, né? Não estou conseguindo achar o espaço deles. Aqui na câmera do Player BC. Ele está com a sua Widow tentando counterar o tapa no bumbum. Vai tentar counterar o tapa no bumbum. Um tiro na cara perseguido aqui pela diva do giro. Dando bastante dano. Matheus Dragão eliminando o Terezo. O Sikauski foi para o cemitério também. Titipa dando bastante dano. Mas sendo petecada. É petecada de Ryan. É petecada de Winston. Nada importante acontecendo. Giro com autodestruir. Depois de um abate na Moira. Vai ser suficiente para manter o ataque. É, já capitalizaram três úteis aqui o time da Pritonê. E ainda não conseguiram chegar perto do ponto. Não conseguiram chegar perto do ponto. Tuneiro rodo ali tentando colocar algum tipo de pressão. O Spiders ainda tampando a saída da base. Player BC quase conseguindo um bom abate no Winston. Está muito low. O Spiders vai ser eliminado. Vai ser eliminado. Não vai. 11 de life. Mas o time Free pega o ponto. E a porcentagem está subindo. Finalmente conseguiu pegar o ponto. Fecharam o Spiders ali. Que tiquinho de vida. Mas não conseguiu finalizar. Está faltando. Falar nisso, Spiders lá. Punindo novamente, né? O time da Pritonê. Que não conseguiu abate. Já levou um do suporte. Já foi na Moira. Tentando pressionar um pouco. A Mercy da Pritonê. Que consegue fugir da parada. Nero rodo caiu. Nero rodo caiu. Punido pelos desconects. O time da Pritonê. Vai perdendo este primeiro mapa. Vai perdendo este primeiro mapa. Não considerou a qualidade da conexão dos jogadores. Pritonê. Na hora de escolher os seus parceiros. E olha só essa Mercy triste. O pau é dourado. Mas parece que é outro pau que vai brilhar hoje à noite, Master. É, o time da Pritonê teve muito problema técnico aí. Ela, infelizmente, não conseguiu ordenar bem esse time. Jogaram bem, relativamente. Tem os players muito bons, igual BC. Mas não finalizaram. Perfeitamente. Agora nós vamos equilibrar os times de novo. Os players que tomaram o desconect infelizmente serão retirados da competição até o final. Não poderão voltar aos seus times. Pritonê terá que escolher novos integrantes para o seu time. E olha só essa Mercy triste.